Yuhuu! Mata! Here we go! SAIA DO MEU CAMINHO! Não entendi esse final... Ai, ai! Ó, vacilão! Desipar! Sim, sim, sim! Basta, acabou! Zé na manga! Raios purificam! Eu não consigo! AAAAAAAA! DEFESA ABSOLUTA! CARALHO MENOR! Piruleta, vira pra seu... Ô, tá igual! É muito gostoso! Caralho! Caralho me cortaram! O que que é isso? Desde... Desde quando tem escorpião Inazuma? Sai fora, barão! Não quero falar com vocês, não! Nossa! Adios! Cagão, sem exceção! OH MY GOD! CORRE, PIRANHA! tremendous! Somnedade! HERROOOOO! Ufa! Húsica AUOOOOAA! Fim-VEM-SIA! Sai da frente! Fuga! Eu resolverei isso! Sniapora no なco divina! F == Quê vai morrer! Corte rápido Omae wa mou shindeiru NANI PARE NIAW Pode vir BILADA Adoro UUUU UUUU Hashtag nem Cê Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sumiu Tô morre, diabo Eu me sinto foda Ai, papai, me apaixonei Não, não, não Essa é a faca AK-47 Sabia não? Errou! Errou! Que humilhante Não, isso é o bora Hora do chão Vai, faca UUUU Ei Você é burro, cara Chega Oi linda! Vaca! Ah não! Ai que do! Ai ai ai! Um! Dois! Ah! Você é da manga! Pode vir! Agora é tudo ou nada, prepare-se para perder! Ah! Ah! Uma grande vitória para a Gangue Arataki! Alguns momentos depois... Finalmente posso descansar! Já que a Gangue Arataki está de folga hoje, eu vou aproveitar minha folga também! Provando as melhores refeições de Inazuma! Nice! Hum! Vamos pedir o prato do dia! Talvez tenha alguma comida boa aqui! Mil Milhão de Anos Depois! Hum! Hum! Que delicinha! Socorro! Vamos te matar agora! Vamos te matar! Olha aqui! Tá indo! Meu Deus do céu! Acelera! Acelera bem! Acelera! Acelera Jesus! Acelera! E lá vamos nós de novo! Não mereço isso! Lá vou eu tirar ele de novo da prisão! Preciso não ter jeito mesmo! Inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like para ajudar o canal! Ou então você receberá uma lição minha! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!